O incêndio foi nesta casa que fica na rua Ângelo Guazelli, no Parque Esperança, zona sul da cidade. Os vizinhos viram muita fumaça saindo do local e chamaram o corpo de bombeiros. Na casa que está à venda, não tinha ninguém na hora do incêndio. Alguns móveis que havia no local foram queimados. Gaiolas com pássaros foram retiradas a tempo. As causas do incêndio vão ser apuradas. As chamas foram controladas e não atingiram a vizinhança. Olha, só atingiu o andar de cima, que são dois pavimentos. Ali deve ter aproximadamente uns 40, 50 metros quadrados de área. A área toda foi queimada e atingiu alguns móveis que existiam lá dentro, alguns antecidos, algumas roupas. E por enquanto nós não detectamos nenhuma vítima lá. Vai ser passada para a perícia e a perícia após constatar, fizer os laudos, é que vai detectar qual foi a causa e origem aqui do problema.